Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Juni mais um vídeo Pessoal, estou com a televisão aqui que eu acabei de finalizar Com o nosso amigo Luiz Fernando, nosso inscrito do canal lá de Icaraí, Niterói Trocamos aqui o barramento de LED da televisão dele A televisão está aí funcionando direitinho Fiz a redução de corrente para evitar que esse defeito volte novamente Vocês que curtem esse tipo de conteúdo, eu coloquei um vídeo específico dele Para mostrar para vocês como é que a gente faz a redução de corrente E está aí, a televisão funcionando Porém, tem um detalhezinho aqui importante Que é sempre bom a gente comentar, como sempre eu faço em todos os meus vídeos Eu gosto de mostrar a televisão funcionando E depois eu vou mostrar para vocês o detalhe Ela ficou com um detalhe Porque o que acontece? Essas TVs, quando elas começam a dar defeito O correto é você não ligar mais a televisão Beleza? Porque se você continuar usando a televisão com defeito Ela vai danificar o acrílico da sua televisão E quem faz a qualidade da imagem é o acrílico Então, quando a imagem estiver clara Vai dar para vocês verem Aqui Aqui não está dando para ver direito Mas quando fica muito clara a imagem Você vai ver Porque aqui embaixo, onde ficam os LEDs Ele queimou bastante Queimou bastante Então ele fica amarelo Aí o que eu faço? Eu uso uma lima para poder lixar bastante o acrílico Para suavizar isso Mas quando a imagem está muito clara Vai dar para você ver Agora, quando estiver com a imagem na tela Você quase não percebe Mas aqui tem um detalhe Aqui você não vai ver mesmo Mas quando a imagem estiver muito clara Você vai perceber Vou tentar ver se eu consigo botar a imagem bem clara Só para poder mostrar para vocês Agora, de resto, a televisão está funcionando perfeito Então fica a dica Vocês que tiverem a televisão AU NU RU Vocês não Utilizem a TV com defeito Beleza? Para não danificar o acrílico E essa televisão aqui é uma televisão muito boa 4K 60 polegadas Extremamente fina Olha aqui Bem fininha Bem fininha a TV Bem fininha Beleza? É até complicada de abrir Porque Como ela é muito fina Tem que ter muito cuidado aqui com a tela Agora vamos lá Então está aqui a imagem Não sei se como não dá para ver A imagem está Você quase não vê nenhum detalhe Mas eu vou mostrar para vocês Vou desligar a televisão Então aqui Vou tirar aqui Vou deixar a parte inicial dela Que é onde vai dar para você ver o detalhe Aqui você também não vê nem quase Deixa eu ver uma imagem melhor aqui Que dê para mim poder mostrar para vocês Deixa eu ver aqui Liguei Vou ligar de novo Não está dando para ver Deixa eu ver aqui Calma aí Quando a gente bota naquela imagem inicial Aqui dá para ver legal Mas eu vou Vou tentar botar aqui Agora não quer aparecer Mas Mas ela tem um detalhezinho Fica um detalhezinho aqui Olha Uma luz um detalhezinha Uma luz um pouquinho mais forte E aqui Acho que dá Também não está dando para ver Mas aonde que ela ficou preto Ficou um amareladozinho Suavezinho Bem suave aqui assim Mas só dá para ver Mas só dá para ver quando a imagem estiver clara Ah agora deu para ver Quase para ver Está vendo aqui Não sei se dá para vocês poderem acompanhar Vou botar um pouquinho de longe Está vendo Mas quando você está vendo a imagem Você nem percebe Até porque o nosso foco de imagem É sempre no centro Sempre no centro Beleza galera Mas de qualquer forma está aí funcionando direitinho Fica a dica Está bom Para vocês não utilizarem a TV Com defeito Para não acontecer De quando a gente trocar o LED Não ter como ficar com a imagem De original Beleza Mas é como eu disse Você não vai perder a sua TV Mas está aí A televisão funcionando direitinho Está bom galera Então um forte abraço Espero ter ajudado Dúvida Deixe nos comentários Vocês que são do Rio de Janeiro Se quiser que a gente faça o conserto da sua TV Nosso número vai estar na descrição E estaremos aqui sempre prontos A fazer o melhor Pelo nosso cliente Beleza Então um forte abraço Continua com a gente E até o próximo vídeo